O meu nome é Gonçalo Soares, sou bolseiro de investigação no Grupo de Biomateriais no Centro de Biotecnologia e Química Finha da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, no Polo do Porto. Sou licenciado em Biogenharia pela Escola Superior de Biotecnologia e estou a concluir o mestrado em Engenharia Biomédica aqui na ESB. No nosso grupo de investigação temos vindo a desenvolver novos biomateriais, tipicamente à base de polímeros naturais, que se caracterizam com a sensibilidade elevada às temperaturas, radiações e compostos químicos. Por esses motivos, já então a necessidade de desenvolver um método de esterilização alternativo que garantisse a manutenção das suas propriedades físicas e químicas e assegurasse a sua esterilidade. Um fluido supertilítico caracteriza-se por ter uma efusividade em sólidos semelhante à de um gás e uma efusividade semelhante à de um líquido. No caso do dióxido de carbono podemos atingir esse estado a 32 graus Celsius e 73 bar. O dióxido de carbono caracteriza-se ainda por ser um gás inerte, não tóxico, não inflamável e não deixa resíduos nos materiais. Além disso, esta técnica de esterilização é comparativamente mais ecológica do que as restantes. Neste momento estamos a apostar serviços de esterilização em uma empresa que necessita ao decorrer esta tecnologia, dada a incompatibilidade dos seus produtos com as técnicas de esterilização convencionais. Com o nosso método foi possível confirmar a possibilidade de esterilizar bactérias no seu estado vegetativo e esporos. O nosso método foi possível confirmar a possibilidade dos seus produtos com as técnicas de esterilização de esterilização de esterilização de esterilização. O nosso método foi possível confirmar a possibilidade dos seus produtos com as técnicas de esterilização de esterilização de esterilização de esterilização de esterilização de esterilização. O nosso método foi possível confirmar a possibilidade dos seus produtos com as técnicas de esterilização de esterilização de esterilização. Obrigado.